Bom, televisão a gente sempre pode assistir Úrsula, a televisão acabou de pifar Ah, eu desliguei da tomada hoje pra passar o aspirador Pode ligar agora, Ursulão É, pode ligar agora, não é, Ursulão? A espirinha avança pelo sudeste em direção ao Espírito Santo E deve provocar temporais no litoral Ursulão, tem poder aqui Ah, mas sem escândalos, eu ponho alguns maus aqui Eu já tinha mandado consertar o pegado Ah, eu só posso consertar depois que para a judeira, não é? Quem sabe agora eu posso assistir o futebol No Rio de Janeiro, em parte de Minas e no litoral de São Paulo O céu ainda fica encoberto, mas chove fraco No norte e nordeste, temporais e em todo o litoral Oh, no! Oh, no! Oh, no!